Um imundo de 18 aninhos rodou depois de assaltar o futuro de centenas de crianças de uma escola pública. E como a qualidade de nossa educação já é precária, a coisa fica pior ainda para os nossos alunos. Bora fazer o seguinte? Eu nem vou antecipar mais nada. Bota essa lixeira na tela. O Vinícius Dias da Silva aproveitou que a escola está fechada, inclusive está em reforma, entrou no local e daqui furtou caixa de som, computadores e data show. O problema do Vinícius é que ele achou que não ia ser identificado. Inclusive, quando ele pulou o muro aqui da escola, tem uma câmera que faz o monitoramento, ele colocou a blusa de frio na cabeça, como se ninguém fosse identificá-lo, pela bermuda, pela tatuagem que ele tem na perna. Aqui ele fez a festa, pegou o que queria e foi embora. Ele pulou o colégio estadual, arrombou uma das portas da sala e depois subtraiu dois notebooks, um data show, além de outros objetos, como caixas de som que eram utilizados nas aulas, nas atividades pedagógicas do colégio. Uma semana depois, os agentes da Polícia Civil aqui da cidade ocidental conseguiram identificar o Vinícius como autor desse crime, até porque as imagens ajudaram bastante. Quando os policiais chegaram na casa dele, adivinha, ele estava vestido a mesma roupa. Confrontos periciais também colaboraram para que chegasse na autoria. Hoje, efetuamos a condução dele à delegacia e fizemos a apreensão das mesmas roupas que ele utilizava no dia do crime, inclusive estas roupas que aparecem nas imagens cedidas pelo colégio. A equipe policial perguntou ao Vinícius se ele tinha alguma coisa a ver com o furto acontecido aqui na escola. Vinícius deu uma titubeada, não queria confirmar, só que os policiais, munidos com a imagem do circuito interno, falaram cara, você parece muito com esse indivíduo que está aqui. Só falta um detalhe, você tem uma blusa de frio, branca? Ele falou, tenho. Tem como você colocar? No momento que ele colocou a blusa, já não tinha mais dúvida que era ele o autor do crime. Apesar do flagrante ter sido reconhecido, Vinícius Dias da Silva foi apenas qualificado, ouvido, onde confessou que realmente cometeu furto na escola, só que disse que nunca pensou que ia ser identificado e preso. Ele foi trazido aqui à delegacia e depois foi liberado. As roupas que ele estava vestido ficaram apreendidas, como também algumas imagens de circuito interno da escola que identificaram Vinícius. Ele, que tem várias passagens pelo mesmo tipo de crime, pode ter atuado em outras situações aqui na cidade. Por isso, o delegado pede. Quem reconhecer o Vinícius pode dar uma passada aqui na delegacia da cidade ocidental. Vai ajudar a manter esse indivíduo mais tempo na cadeia. Ele também é investigado por outros furtos e por outros crimes que aconteceu aqui na cidade ocidental. Além disso, ele possui passagens também por furto e roubo quando era menor de idade. DF Alerta. A verdade na lata.